E aí pessoal, vamos começar mais um tutorial, beleza? Então, o modelo que vamos estar utilizando como referência são essas imagens aqui que eu busquei na internet. Esse é um artista que eu sigo no Instagram, um artista muito bom, o qual fez esse modelo aqui e será a base para o nosso estudo, beleza? Primeiramente, eu quero mostrar como que eu imagino que será o nosso modelo. Terá mais ou menos um formato assim, um pescoço um pouco mais largo, uns ombros mais para baixo, seguindo as nossas referências. O rosto será a pontiagudo, triangular e o torso ao contrário, certo? Então, aqui nós podemos ver como que é o formato do modelo que o John esculpiu, certo? Nós vamos se atentar a este formato, pois é uma referência e eu quero mostrar não como que eu vou construir um modelo, mas sim as texturas que estou disponibilizando para vocês. Aqui no modelo podemos ver que a distância entre um olho e outro olho é de um olho. Então, temos três olhos, um, dois, três. Aqui as narinas e a boca acompanha as narinas, beleza? Isso é um item básico de anatomia, então pessoal, tentem relembrar tudo o que vocês já estudaram ou se não estudaram, procurem estudar. Aqui nesse outro modelo, nós podemos ver que é a modelo, que possui também a distância de um olho entre o outro olho. O nariz triangular, a boca acompanhando a lateral do nariz. E aqui, nessa maquiagem dela, podemos ver que o rosto dela é um pouco triangular, mais ou menos como se fosse uma coxinha ao contrário, né? Aqui o pescoço, a cabeça triangular. E aqui nessa outra aqui, assim como na anterior ali, vemos que esses vãos aqui da cabeça acompanham sempre de um ponto central, ou seja, no meio do olho. No meio do nariz, no caso. Esses são itens que são... A gente vai ver lá no final, quando estiver aplicando a textura, ou também quando estiver colocando as linhas base para blocar o nosso modelo, vão ser uns itens simples que vão dar uma certa característica no nosso modelo. Lembrando que eu gosto de frisar, para dar uma anatomia mais humana, são a distância entre um olho e outro olho, que é mais ou menos de um outro olho. Certo? E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Só para mostrar o processo que eu utilizo para fazer o formato da cabeça, o formato das maçãs do rosto, a testa e os demais formatos que devemos ter na nossa cabeça. Começamos com uma esfera básica de 64 polígonos. Aqui eu estou ajustando o queixo, a boca, o nariz, dando um formato bem básico do que eu vou tirar no final. Aqui será a parte do pescoço. Selecionei ela, fiz a máscara, puxei com W. Você pode rotacionar com R também. Mas isso é para um outro momento no tutorial, né? Aqui ajustando algumas proporções. Cabeça, parte de trás... Tá legal aqui... Então pessoal, aqui nesse tutorial aqui vai ter alguns momentos que eu vou ficar em silêncio. Porque eu vou avançar o vídeo ou não vai ter alguma coisa importante para eu estar passando para vocês, certo? Aqui, buscamos aquele formato que eu falei anteriormente. A distância entre um olho e outro olho, que será de um olho. E o formato da cabeça, que será um pouco mais triangular. Só para exemplificar aqui para vocês, né? Vamos voltar lá. O olho abaixa um pouco aqui. Para movimentar a minha hotkey aqui no meu teclado, é o V. Vocês podem estar configurando isso no teclado de vocês. Selecionei aqui, eu vou cortar essa parte aqui. Vou em Deformation. Não, vou lá em Geometry. Geometria, né? Modify Apology. Deletar Invisíveis. Delhiding. E Close Holes. Primeiro eu deleto o que eu deixei invisível ali. E depois eu vou clicar em Close Holes para fechar aquele buraco ali. Deletar Invisível. E fechei o meu buraco. Utilizei isso porque é mais simples para fazer a ponta do nariz e a ponta da boca. Então agora é isso, pessoal. A gente vai buscar o formato dos olhos, o formato do nariz, a boca, a cabeça. Vamos deixar tudo o mais próximo daquilo que a gente quer no final. E lembrando, não vamos aumentar essa contagem de polígonos até que esteja desblocado ao máximo nessa quantidade, entendeu? E lembrando, não vamos aumentar essa contagem de polígonos até que esteja desbloqueada. E lembrando, não vamos aumentar essa contagem de polígonos até que esteja desbloqueada. E lembrando, não vamos aumentar essa contagem de polígonos até que esteja desbloqueada. E lembrando, não vamos aumentar essa contagem de polígonos até que esteja desbloqueada. E assim ficou pronto. 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 E aí 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 O que E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. 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 Então agora eu vou ver como está a minha malha aqui. Eu já dei alguns dynameshs aqui para aumentar a minha quantidade de polígonos, como vocês puderam ver ali no canto inferior do vídeo. E sempre quando vocês acharem que a tua malha já está um pouco estourada, aumentem um pouco o teu dynamesh para poderem estar trabalhando melhor. Aqui eu vou ver como vai ficar a minha orelha mais ou menos, ou a gravidade de onde ele capta o som. Não tem nada de anatomia aí, nem um estudo preliminário para criar a sua orelha, só fiz um buraco ali e fui colocando um pouco de músculo, um pouco de cartilagem. Aqui as nossas mandíbulas, a referência que estou seguindo do nosso louva-a-deus ali. Vou fazer o layout delas aqui, para ver como vai ficar mais ou menos. Aqui já começa a dar um formato um pouco maior para os olhos. Algumas ranhuras que ele vai ter, onde vai ficar o nariz, a boca. Essas mandíbulas laterais ali, eu vou mais para a frente do vídeo. Estar fazendo o split delas para criar um novo modelo. Estar fazendo o nosso modelo. Então, pessoal, como eu tinha dito antes, eu queria chegar no modelo básico aqui, agora o que vai acontecer? Eu vou apagar aqui, eu vou apagar essa parte aqui, eu vou retirar tudo isso daqui, quer ver? Isso daqui eu vou fazer um outro modelo, isso daqui eu vou fazer outro modelo, isso daqui também, isso daqui também, então no total teremos um, dois, um, dois, três, quatro layers no nosso arquivo aqui, no nosso subtool. Agora que eu já fiz uma blocagem básica aqui, eu vou começar a colocar os detalhes, vou ver se minha malha tá boa, se tiver boa eu vou continuar, se não, se precisar arrumar, eu vou arrumar e vou mostrar pra vocês como que eu faço. Lembrando que esse tutorial é só pra eu mostrar a vocês como aplicar, como que eu trabalho com as minhas texturas, vou disponibilizar dentro desse pacote, cinco amostras grátis do meu último pacote de texturas que eu criei, que são 200 texturas, que custa só cinco dólares, galera, isso é bem pouco, é um valor bem pequenininho que vai pro artista e ajuda ele a crescer, ajuda ele a estar postando mais coisas e ajuda vocês a estarem acrescentando mais coisas, mais detalhes nos seus trabalhos. Então, a aplicação dessas texturas, se você quiser avançar o vídeo e quiser pular essa parte da blocagem e da pintura, vai ser bem no final, vai durar mais ou menos uns 20 minutos pra eu aplicar ela em todos os lugares que eu quero e depois eu vou pro Photoshop, vou finalizar e o arquivo vai estar pronto. Então, lembrando, nesse tutorial eu mostro o que? Eu mostro como que eu crio a minha blocagem, como que eu coloco os meus detalhes principais, meus detalhes básicos, os principais eu vou colocar junto com a minha textura, também eu vou mostrar como que eu vou renderizar, eu vou renderizar, eu ainda não tenho certeza se vou renderizar só no Photoshop ou se eu vou usar o KeyShot, mas provavelmente eu vou usar só o Photoshop nesse arquivo aqui. Também eu vou mostrar como que eu trabalho dentro do Photoshop, vai ser bem básico, bem rápido pra não tomar muito tempo de vocês. Logo mais eu vou estar postando um trabalho mais detalhado, o tutorial de como montar um personagem completo, com a pintura, renderização, tudo que eu fiz nesse daqui só que é um pouco mais detalhado. Beleza, pessoal? Então vamos voltar lá. Vou deletar esse aqui, não preciso mais, deletei, voltei pro meu principal e agora vou dar um Split, vamos ver se vai funcionar, não tenho certeza se vai funcionar aqui, vamos ver como que vai ser. Vamos ver antes como que tá a minha malha. Tá boa. Antes do Split, eu vou duplicar pra não perder esse meu material, porque depois do Split você não pode voltar. Até tem como, mas é complicado e é chato. Então vamos lá, deixei ele aqui. Aí eu consegui, agora eu vou em Geometry, Modify Topology, Del Heiling, Close Holds. Pode ver aqui que fechou, mas eu tenho eles aqui, os meus bigodinhos aqui. E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Gostei do resultado desse daqui, eu vou fazer nesse daqui de baixo agora. A mesma coisa, pessoal. Volto lá para o meu modelo principal. Vou só cavocar aqui um pouquinho. Depois eu vou arrumar essa malha aqui. Não se preocupem. Está tudo sob controle. Mesma coisa, pessoal. Criou aqui. Agora eu vou lá em Close Roles. Em Geometry. Modify Topology. Close Roles. Vou em Smooth. Tá legal. Tá legal. Ó, pessoal. Vou voltar aqui só para mostrar para vocês o que eu fiz aqui. Está vendo esse pontinho aqui? Se eu tentar e tirar ela, ela vai começar indo para lá. Ela vai começar a estourar para cá. Então, o que eu faço? O que que no meu método funciona e eu gosto de fazer. Eu pego o Select Last Tool. Aqui. Peguei. Clica. Ok. Ctrl Shift. Alt. Para ser negativo. Retirei. Não aparece mais. Ele está invisível ali. Vou em Deletar Invisíveis. Deletei. Agora tem um buraco. Agora no mesmo esquema, eu vou lá em Close Roles. Ele fechou aqui. A malha ficou toda ruim aqui. Então, o que que eu vou fazer? Do 11 Remesh. E ela volta mais ou menos para o normal. E daí agora, você tem que ir arrumando. Pessoal, lembrem de sempre salvar o seu arquivo. Porque é muito ruim perder um trabalho que você ficou fazendo durante horas, minutos. Né? E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Todos os brushes que eu usei aqui e as ferramentas estão todas aqui. Não usei nenhuma diferente. Então não se preocupe pessoal. Que quando eu usar alguma diferente que não esteja aqui embaixo. Não esteja aqui embaixo. Eu vou avisar vocês. E também vou disponibilizar junto no pacote. Mais pra frente vai tirar algumas. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Eu cortei aqui pessoal. Porque pra mim só me importa isso daqui. Eu não vou trabalhar os braços. Nem muito menos o começo das costas aqui. Beleza? Não neste tutorial. Mas pra frente vou colocar um outro mais completo. Vou trabalhar todo o corpo. Agora, pra eu arrumar esses nozinhos aqui, eu vou fazer uma retipologia dela. um zero. Um zero rematch. Aqui, vou na minha subtool. Tenho ela duplicada antes de cortar aqui. Vou duplicar de novo. Vou desligar essas sub-tools, vou em geometria e zero mesh, clico, está com 457 mil polígonos. Aí, feito isso, minha topologia ficou um pouquinho melhor, o que que eu vou fazer agora, tenho minha subtool aqui, e agora, eu vou dar um project all, vou projetar as texturas, antes de dar um project all, vou apertar uma vez o ctrl D, e agora vou projetar essa minha layer de baixo, vamos ver se deu, ficou legal, pode ver que a malha está bem melhor agora, pessoal, ó, eu vou fazer um risco aqui, ó, vai deformar bem legal, entendeu? Diferente dessa daqui, olha como que ela estava, essa daqui tinha esses pontos aqui estourados, da malha, que eu não gosto de trabalhar, já essa daqui, ó, pode ver aqui no olho, ó, está retinho, liso, é isso que a gente quer. Mais um ctrl D aqui, agora dá para, posso até deletar essa daqui, só vamos trabalhar nessa daqui, liga os outros ali, para você ter uma, as outras layers para você ter uma referência, ó, está mais liso, ó, está mais, a malha não ficou aqui 100% legal, né, porque tem esses pontos aqui, esses triângulos, mas depois eu faço a aula de novo e fica um pouquinho melhor. E aí Amém. 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 disso, vou aplicar as texturas, vou criar layers para aplicar as texturas, para poder trabalhar assim melhor elas, beleza? Eu não mudei nenhuma contagem de polígonos ali no Target Polygones Count, porque eu acho que não precisa, se você quiser, você pode estar vendo no YouTube como que ela funciona, mas é só para você conseguir ajustar a contagem de polígonos que o seu modelo final vai ter, agora depois dos remesh, né? Então, aqui nós ficamos com 17 mil polígonos, vou dar uns dois ou três Ctrl D, e depois disso eu vou começar a aplicar as texturas, e por fim, vou aplicar as texturas, e daí eu vou posicionar o meu modelo como que eu quero que ele esteja, vou posicionar a cabeça dele, o pescoço, o tronco, para que dê um pouquinho de movimento, e daí, aí sim, vou começar a pintar, e depois a gente vai para o Photoshop, vai ser bem rapidinho agora. Lembrando que os alfas que eu vou usar neste modelo, são alfas do meu último pack, de 200 alfas para peles, e que os alfas que eu vou estar usando aqui, eu vou estar disponibilizando. Caso você queira comprar os outros, por favor, fiquem à vontade, eu acho que é uma grande contribuição para você como artista, pois é uma grande livraria que eu disponibilizei, são bastante alfas que vão ajudar nos seus modelos, e você vai ver como que eu utilizo eles aqui, bem como caso você compre o pack, dentro do pack, há um tutorial de como abrir os alfas, que é basicamente o que eu faço aqui, que eu também vou mostrar aqui como que eu faço para abrir os alfas. Então, bora lá pessoal, aqui nesse modelo aqui eu vou usar 4 alfas, não sei se eu vou usar todos no modelo, mas eu vou disponibilizá-los para você dentro desse pack aqui, que é de graça, bora lá pessoal, vou dar o Ctrl D, como eu já disse, aumentar a contagem de polígonos, podem perceber aqui em cima, ó, minha malha está assim, vou dar um Ctrl D mais mais um Ctrl D, e mais um Ctrl D, ficou com um milhão e cem de polígonos, a mesma coisa como estava antes, só que minha malha ficou um pouquinho melhor. agora vou dar um project all, deixei ligado a minha subtool, que eu vou pegar os meus detalhes, e o meu modelo que eu não, que vai receber os detalhes, o olhinho aqui está apagado. E aí Vou salvar aqui o meu modelo, Agora pessoal, eu salvei aqui o meu modelo, tenho esse hábito de salvar, o ZBrush pode fechar do nada, e você perder tudo que você fez, ele dá um recovery, mas não volta no ponto que você estava, então você sempre vai ter um trabalhinho a mais, então sempre quando fizer alguma coisa grande, salve, porque é bom, beleza? Então vamos lá aplicar as nossas texturas, eu vou criar layers para poder aplicar as nossas texturas, porque quando eu modificar a posição do meu modelo, as texturas vão acompanhar, e elas não vão deformar. Se eu fizesse isso sem as layers, que são essas aqui, que eu já vou ligar, o meu modelo ia deformar se eu fosse mexer ele. E fazendo assim, eu aplicando as texturas aqui agora, eu consigo trabalhar com a minha simetria, isso é muito bom, porque se eu começar, depois que eu movimentar ele, eu tenho que desligar a minha simetria, e se eu quiser fazer uma outra posição, que não tem a minha textura, eu vou ter que aplicar a textura, e aí sim fazer os extracts do meu modelo, certo? Então, eu vou ligar agora, eu vou criar acho que três layers, uma para os olhos, outra para a pele, e outra para essas rugas aqui, tudo bem? Eu vou começar pelos olhos, eu vou começar pelas rugas, e depois eu vou para a pele, e depois eu vou para os olhos, eu vou nomear todas elas, e antes disso, eu vou dar mais um Ctrl D, aqui vai ficar com 4.000 polígonos, e também vou salvar, ó, dei um Ctrl D, foi para 4.400 polígonos, documento, save, salvei, minha malha está bem pequenininha aqui, e eu posso começar a aplicar os meus alphas, meus alphas funcionam muito bem a partir de um milhão de polígonos, se estiver abaixo disso, ele começa a distorcer, por isso que eu vou trabalhar com 4.400, vamos lá pessoal, clica aqui, layer 1, vou clicar em name, vou nomear, vou colocar rugas, ou wrinkles, 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 aqui, vou pegar o inflate, peguei o inflate aqui, vou aqui no laço, drag erect, e vou escolher os meus alphas, eu vou trabalhar com os meus, esses skins aqui, são todos os que eu disponibilizo no meu pack com 200 skins, aqui tem 400 skins, alguns alphas né, porque contém com o alfa quadrado e o alfa redondo, aí fica a seu critério de como trabalhar, eu gosto de trabalhar redondo, então vou pegar esse skin, vou pegar 4, pegar esse, agora vou pegar mais um para pele, aqui fica interessante, acho que esse daqui, eu peguei 1, 2, 3, e agora eu preciso mais um, vamos ver o que fica interessante, esse daqui, não, esse daqui, não, esse daqui, aí, meus alphas estão aqui, 1, 2, 3, 4, vamos começar pelas rugas, estou com a minha simetria ligada, está ligado aqui, pega quadrado, aqui, deixa eu pegar aqui o redondo, vou aqui em alfa, modify, e vou dar um RF um pouquinho nele, para suavizar as bordas. filmes ativado,rhem aí, 2, 3, 4,ve, 5, coadrado, 5, 2, 4, 4, 6, 7, 8 e 4, que ativados, vou pegar terceiros,аем, 2, 4,5, 6 e 5, 5, 6, 7, 8 e 5, 6, 7, 8 e 6, 8 e 5, 7 e 6, 9, 8 e 5, 8 e 6, 8 e 6, 8 e 10, 9 e 6, 8 e 4, 6, 8 e 6, 9 e 5. Tchau, tchau. 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 Vamos salvar aí, pessoal, para garantir o que a gente fez aqui. Tchau. 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 Agora eu criei um outro layer, vou nomear como Pele, ou Skin, e vou colocar outros alfas um pouco mais suaves, que são nessas áreas mais esbranquiçadas. Tchau. 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 Vamos lá. Novamente vou salvar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou em Zplugin, Transpose Master, vou usar esse T-Pose Mesh. Como eu já modifiquei a posição nesses daqui, agora eu vou modificar a posição no meu modelo todo. Eu vou clicar aqui, porque eu acho que é o melhor caminho quando tem alguma mais subtool. O que vai acontecer? Ele vai me colocar na minha menor contagem em polígonos possíveis, vai juntar todos os meus subtools, e eu vou poder modificar a posição dos meus elementos. Depois disso, eu vou em Zplugin e clico em Tipos Subtools. E daí ele vai reorganizar essas subtools. Eu desliguei todas essas layers, pra poder fazer isso. Depois eu ligo elas de novo, e elas vão estar na posição da minha subtool. Pronto. Aqui ó, meu T-Pose Mesh tá completo. E agora eu posso modificá-lo, eu só tô com uma subtool, vou clicar aqui, a primeira coisa que eu gosto de fazer, é usar o Rotate. Eu vou girar a minha cabeça pra direita, porque eu gosto de deixar o meu modelo nessa posição aqui. Vamos lá. Agora eu faço uma máscara. E agora eu faço uma máscara. Aí, beleza. Agora eu vou lá em Zplugin e clico aqui. Ele vai reorganizar todas as minhas subtools. E agora vem a mágica. Que eu gosto. Sabe aquela textura que você aplicou? Cadê elas? Estão aqui nos layers. Elas se reorganizaram junto com o meu T-Pose. Então, você não precisa refazer elas. Só clicar aqui. E elas estão aqui. Agora o que eu vou fazer? Vou salvar a minha câmera pra poder começar a pintar. Porque quando eu começo a pintar, eu vou pintar tudo ele. E eu começo a mexer aqui. Daí se eu mexo e quero voltar pra posição que eu vou salvar. O meu momento final antes de mandar pro Photoshop. Eu não tenho mais o save da câmera. Então, daí vai modificar. Então, eu vou selecionar aqui mais ou menos duas câmeras. De como eu quero que ela... Como eu quero que a minha câmera funcione. Dentro do meu frame aqui. E eu vou querer... Ah, antes eu vou ligar a perspectiva. Vou em Draw. E coloco a perspectiva com 35, que é o que eu gosto de trabalhar. Não é tão estourada, mas também não é tão pequena. Aqui, gostei dessa. Eu vou aqui. The App Link Properties. E clico aqui. Em Cast 1. Cliquei. Agora no meu teclado, tá salvo a hotkey número 1. Do numérico superior. Pra que a minha câmera funcione. Ou seja, eu mexi aqui. Eu aperto 1. Ele volta para a câmera que eu salvei. Que é o Cast 1. E agora eu vou fazer o Cast 2. Aqui, agora eu tenho a 1 e a 2. A 2. Pronto. Vamos fazer a 2 aqui. Aqui. Pronto. Agora eu tenho a 1 e a 2. Aqui. Agora eu tenho a 1 e a 2. Beleza. Vamos lá em Documento. E aqui, ó. Save Views. Vou salvar minhas Views. Salva 1 e a 2, né? Ahn... Aqui. Views. Final. Isso aí, beleza. Agora eu vou começar a pintar. Então, pessoal. Beleza? Voltando aqui. Dei uma pausa. Mas vamos pegar aquelas... Aquelas câmeras que a gente salvou. Documentos e app link. Load Views. E vai procurar aonde você salvou as suas câmeras. O meu é Views Final. Abri ela. Beleza? Aqui, aperto 1. Primeira visualização. Aperto 2. Segunda visualizações. Então, carregou aqui. Aperto 1. Gera minha primeira câmera. Aperto 2. Gera minha segunda câmera. Aí fica a critério de vocês. Como que vai ser. Vamos pintar esse cara aqui. Eu acho. Que ele vai ser uma... Ele tem um aspecto de inseto. Sei lá. Tem essa boca diferente aqui. Eu acho que ele vai ser um pouco verde. Um pouco cinza. Vamos lá. Vamos começar a pintar ele. Vou na minha Subtool. Tá selecionada ela aqui. Vou em RGB. Desligo isso daqui. Color. Sempre começar a escura pra mais clara. Não gostei. Vamos tentar uma cor de pele, talvez. Isso aqui tá mais legal agora. Vamos lá pra boca. Qual cor? Vou pegar alguma coisa mais escura. Mais azulada. Tá vendo? Bom, os olhos tão ali. Ele eu vou deixar eles pra pintar por último. Beleza? Vamos lá. Tá aqui. Vou deixar um pouco mais brilhante. Tá vendo que minha simetria tá ligada aqui? Não quero isso. Desliga ela. Desligue aí. Agora eu vou pegar as minhas cores mais claras. Agora eu vou pegar as minhas cores mais claras. E agora eu vou pegar as minhas cores. Dすas, gente. Não quero. Tchau. E agora eu vou pegar as minhas cores. Depois no Photoshop, galera, eu vou colocar mais um pouquinho de textura, então se faltou aqui eu compreço no Photoshop. Tá vendo aqui, galera, que gera esses micro-poros aqui, ó, quando eu passo, é isso que eu quero agora. Toda essa área que tá com uma cor estourada, eu vou fazer isso. E depois eu vou vir com um vermelhinho ou uns fios aqui. Nessas áreas que são abertas vão ser tudo vermelhas. Tudo vermelhas. Tchau. 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 Tchau, tchau. Galera, é isso aí que eu vou estar fazendo aqui, eu vou acelerar esse vídeo, talvez eu corte um pouco dele aqui para não ficar muito longo, afinal, o intuito desse tutorial não é ensinar vocês a pintarem aqui, mas dar uma base para vocês. Logo mais eu vou estar fazendo algum tutorial, mostrando passo a passo como que eu pinto aqui, mas é basicamente isso. Aonde é mais trabalhado aqui, mais cavocado, eu coloco uma cor mais escura, um avermelhado, para fazer a ideia da pele em si, trabalhando nos músculos e na parte de baixo da pele ali. E a parte de cima sempre fica um pouco mais clara. O básico é, comece com uma cor escura e vai puxando com os claros ao longo do tempo. Agora quando eu voltar aqui, ele vai estar totalmente pintado e pronto para ir para o Photoshop. O que eu queria mostrar aqui para vocês é a diferença de um modelo. Vamos colocar aqui, vamos diminuir a sua luz aqui, o material aqui. Vi um modelo sem as texturas que eu disponibilizei para vocês, só para vocês terem uma ideia aqui como que fica. Cadê as minhas leias? Olha, de um modelo com as texturas que eu coloquei e de um modelo sem, beleza? Imagina quanto tempo você ia tentar texturizar isso daqui, um por um, fazer as ranhuras, mas se você pegar as minhas texturas e aplicar do jeito que eu mostrei aqui, olha a diferença que dá, é muito grande pessoal. Então, por isso que eu falo, não é para eu vender mais ou para eu divulgar mais. Mas a questão é, que ajuda no trabalho final de vocês, vai adiantar e vai dar um aspecto muito melhor no resultado final. Beleza? Isso que eu queria mostrar, agora quando eu voltar com esse vídeo, eu já vou estar com ele pintado, que é o que eu estou fazendo aqui. Então pessoal, aqui eu terminei de pintar o modelo. E agora, só precisa renderizar. Vai ser bem simples, eu vou mostrar para vocês os primeiros passos e os próximos eu vou avançar porque vão ser as mesmas coisas. Aqui no olho, eu usei a mesma técnica que eu usei no corpo todo. Basicamente o polypaint. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem pesquisar lá no meu ground road ou, se quiserem, podem ver no YouTube. Para mim ele está completo aqui, não tem mais o que fazer de pintura, pelo menos no ZBrush. E só no Photoshop que eu vou conseguir dar algum detalhe que eu queira. Eu vou começar ajustando o render dele aqui, a quantidade de luz. E também as sombras e o ângulo das sombras. Beleza? E depois disso, primeiro, acho que vou fazer outra coisa aqui. Eu vou aumentar o tamanho dele no documento, vou duplicar o tamanho. E depois eu vou ajustar o render, a luz, as sombras e o ângulo das sombras. Vamos lá? Então, primeiro você salva o seu documento. Beleza, salvou o documento, vamos lá. Documento. Vai aqui nas dimensões do arquivo. Tem metade e tem o dobro. Clica em dobro. Vai aparecer essa mensagem aqui. Clica em OK. Aqui, ó, minha linha de desenho aqui sumiu. Beleza? Então, aqui você vai fazer Ctrl N. Vai arrastar o seu cursor para abrir de novo o modelo. Aperta T. E a gente voltou para o princípio. Aqui, ó. Ele está aqui na escala que você quer. Dá um zoom out. Aqui no frame, só para saber o tamanho da tua tela. E agora, com as suas câmeras que você salvou. E que você fez o loading agora ou anteriormente. Você vai abri-las. Clicando 1 ou 2. Ou indo em documento. Zapp Link. E clicando em Cust1 ou Cust2. Beleza. Está aqui as nossas câmeras. E são nelas que a gente vai trabalhar. Só nelas. Não mexa no arquivo. Não mexa no modelo. Porque é de extrema importância. Se não, lá na frente, no Photoshop, você vai ter problema para arrumar qualquer coisa que você precisa. Então, o modelo está aqui. Vamos lá em Render. BPR Shadow. Coloca a quantidade de raios aqui que você quer. Eu gosto de trabalhar com 130 a 150. O ângulo. Eu gosto de trabalhar sempre para cima de 25 graus. 32. Está bom. Antes de começar os renders, você vai apertar em Draw. E vai ajustar a sua perspectiva. O ZBrush, sempre quando ele abre, ele começa com 50. Então, você vai lá e define para 35. Ou próximo disso. Na minha opinião, eu acho ideal. Não é tão estourado e também não é tão baixo. Beleza. Está aqui. O cursor eu não vou usar mais aqui na minha área de trabalho. Então, aqui vai em Render. O primeiro Render, você sempre vai precisar em Render Properties. Chegou aqui, vai ligar o SSS e o A Occlusion. O SSS é o Subsurface. E o A Occlusion é uma sombra mais detalhada que eu gosto de trabalhar. Beleza. Está aqui. Clica aí. Vê se as tuas camadas são fechadas aqui. Beleza. Vamos começar lá. A primeira luz, eu sempre jogo aqui. A luz da Default. Beleza. E clica aqui em BPR. Agora o teu Zebrad vai começar a trabalhar um pouquinho. Pode demorar. Ou ser bem rápido. Vai depender da sua máquina. Normalmente não demora muito. Eu vou mostrar como que eu faço para pegar essas sombras principais e depois as outras laterais e de topo. E as demais eu vou avançar. Eu vou voltar no vídeo quando eu achar que seja importante. Como as luzes de Green Light ou as luzes de Key Light. Beleza. Aqui do lado ele renderizou todos esses arquivos aqui. O que você vai fazer? Você vai salvar cada um e nomear todos eles. De acordo com a luz que você trabalhou. Em uma pasta separada. Aqui ó. Aqui ó. Primeiro eu vou deixar como render. Será o zero. Isso daqui é a mesma coisa. Sherman também. Máscara também. Máscara você vai usar a mesma para todos os arquivos. O SS também. E o Outclusion também. Agora você volta aqui. E vai ligar a sua câmera 2. E vamos fazer o mesmo procedimento. Separe esses arquivos das câmeras em pastas diferentes. Para que você não se perca na ordem de você abrir tudo isso daí no seu Photoshop. Porque cada pasta dessa daí vai conter mais ou menos 20 a 30 arquivos. Então é um grande volume para você se perder. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui o mesmo procedimento que eu fiz antes, estou fazendo agora. Beleza, vamos voltar lá para o primeiro que a gente trabalhou. Agora se vai, é sempre vamos alternar de câmera 1 para câmera 2. Fez um, volta para a outra, faz a mesma coisa, volta para a outra, faz a próxima luz e assim por diante. Agora a gente vai desligar o que a gente não precisa para otimizar o tempo de render que a gente tem no nosso ZBrush. Desliga o SCSS e o All Clusion, porque vai ser o mesmo para qualquer posição. Desligou eles, beleza. Vamos para a próxima luz. A luz da frente aqui, vou pegar aqui para a direita, para a esquerda no caso. E vamos renderizar. Agora vai ser um pouquinho mais rápido, porque eu desliguei essas duas paletas do SCSS e do All Clusion. Então o processo fica um pouquinho mais agilizado aqui. Aqui, beleza. Abriu aqui. Vamos voltar para render. Luz. Frente. Esquerda. Nas próximas, nos próximos renders, a gente vai precisar só disso. Do render e da sombra. A máscara e o Diff, a gente não precisa mais. Beleza, vamos lá para a nossa câmera 2. Renderizando. As próximas luzes vão ser a mesma coisa. Fiz no topo, fiz para a esquerda, vou fazer para a direita e depois vou fazer lá atrás. A luz do backlight, backlight no top, backlight na esquerda e na direita. Beleza? Agora eu vou avançar um pouco o vídeo para que não fique um vídeo extenso. Vai ser os mesmos procedimentos? Então, vocês já tem a base para conseguir fazer isso. Beleza? Vamos lá. E aí E assim ficou pronto. Então beleza pessoal, já peguei as luzes que eu precisava aqui, agora eu quero pegar as luzes dos meus materiais. O que ele vai fazer? O que eu gosto de utilizar elas? Para que o que eu pintei aqui não interfira na cor da luz do material, eu vou em Subtool e vou desligar tudo que eu pintei. E sempre trabalha aqui no Basic Material. E agora eu vou lá para o meu modelo e vou colocar em Reflect. Pronto. Aqui. Eu vou mostrar porquê. Se eu renderizar com a pintura, ele fica mais escuro. Se eu renderizar sem a pintura, ele pega a cor do material. Beleza? Aqui o que a gente quer buscar? A gente quer buscar esses brilhos nos olhos, na pele, na boca. Então é interessante que você vá vendo o que você vai usar na sua composição final. Você pode usar dois, três, dez layers só disso daqui. Vai depender de você e da sua organização para trabalhar, né? Eu sempre uso uns dois ou três. Não uso muito isso daqui. Caso eu precise, eu faço algum chuncho lá no Photoshop para que tenha o resultado que eu esperava, né? Aqui, eu abaixei aqui. O que é interessante de ver aqui? O que eu consegui com essa luz? Consegui esses brilhos pequenininhos aqui dos olhos. O que é interessante de ter. No nariz, na boca, aqui no pescoço. Então, esse daqui, eu vou pegar. Talvez eu aumente ele um pouquinho aqui para cima. Vou pegar um pouco da testa. Para ver se fica mais interessante. Ó, muito mais interessante. Então, eu vou pegar. Agora a gente pode trabalhar só numa visão da câmera. E depois trabalha na visão da outra câmera. Se não, é mais fácil de a gente se perder. Ele renderiza um pouquinho mais rápido, porque não tem as cores. Mas aí também, fica a seu critério. Trabalhar com a cor no modelo ou não. Então, eu vou pegar aqui. E a gente vai chamar de Green. Tá, eu peguei meu primeiro aqui. Agora vamos achar outra luz interessante aqui, ó. No nariz, ó, como aparece bastante ali. Então, vamos pegar também. Lembrando, nessa câmera aqui, esses são os pontos interessantes para trabalhar. Na outra câmera, como ele está mais lateral, vão ser outros ângulos de câmera. De luz, no caso. Aqui, o meu era o Green One. Agora, Green Two. E assim por diante, né, pessoal? Tem alguns Green Lights que você vai pegar e só vai usar um tequinho dele ali, tipo no olho. Ele só vai usar o olho. O resto vai tudo descartar no Photoshop. Não tem problema, pessoal. O que a gente está buscando aqui é a nossa composição final. Se você quiser, quando você vai nomear, você pode direcionar o teu arquivo para o que você fez dentro dele. Ou seja, se você gostou da luz do olho, coloca a AIA aqui. Ou o olho ali na nomeação do arquivo. Assim, você se organiza um pouquinho melhor. Ó, para a luz aqui e aqui para trás, para quem não sabe, é um duplo clique. Pegou aqui na tua esfera da luz, dá um duplo clique. Pronto. Vai para frente ou para trás. Aí. Eu gosto de pegar essa luz aqui, lateral, atrás e no topo. Porque ela vai dar uma quebra bem significativa no nosso modelo final. Está vendo essa linha aqui que vai fazer de luz aqui? Vai dar um contraste com esse outro lado aqui que vai ser tudo sombra. Então, sempre fiquem atentos para pegar esses tipos de luz. Então, sempre fiquem atentos para pegar esses tipos de luz. Olha, embaixo do olho ali, ó. Super importante. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Liga suas camadas lá da Bicor, salva o documento, e agora já monta tudo isso aqui lá no photoshop, bem rapidinho, aqui ó pessoal, agora o que que eu faço, vou pegar todos os meus arquivos do photoshop e puxar um por um, primeiro eu começo com o render, vai abrir aqui, Aqui pessoal, meus arquivos são muito desorganizados aqui, de máscara, profundidade, SS, all, sombras, os meus rim lights, aqui são os rim lights de trás, rim back, aqui é o rim normal, aqui são as luzes atrás, e aqui são as minhas luzes normais, Aí a gente vai organizar tudo isso daqui, menos a profundidade, em uma pasta só, pra poder aplicar a máscara, então vai em select, color range, pega shadows, aqui, selecionou aqui, beleza, segura out, seleciona a máscara, tá com a máscara ali, veja que agora a gente tem a máscara, e qualquer fundo que a gente colocar ali, vai vazar pro fundo, é isso que a gente quer pra começar, começar a trabalhar com o nosso modelo no photoshop, então essa é a organização que eu vou trabalhar, a partir disso eu vou criar máscara, vou isolar coisas que eu não quero, vou aplicar coisas que eu quero, e assim por diante, o nosso arquivo tá bem grande, tá com 105 centímetros, ou em pixels, vamos ver, 3000 pixels, depois a gente vai diminuir pela metade, porque lembra que no ZBrush a gente aumentou, para o dobro, então agora aqui no photoshop a gente vai reduzir, mas lá pra frente, depois que a gente tiver composto boa parte do nosso arquivo aqui. E aí Música Aqui pessoal, a última parte do tutorial, o que a gente vai fazer? Vai trabalhar aqui no Photoshop, vai ser bem rapidinho Eu não vou explicar tudo o que eu faço aqui, porque senão eu vou perder o meu fluxo Sempre começo de baixo pra cima Aqui na ordem da minha organização Música 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 Aqui pessoal, dei uma pausada no vídeo, mas estou voltando aqui, o que eu acabei fazendo? Arrumei as minhas luzes aqui Fazendo máscaras aonde eu quero ter elas, ou seja, eu peguei o render rim e ele era assim Correto, aqui ó, que eu vou fazer um aqui pra vocês Aqui ó, ele estava tudo estourado assim, eu não preciso de todos esses brilhos aqui O que eu fiz? Eu criei uma máscara e peguei tudo o que eu precisava Aqui no caso, disso tudo aqui, eu peguei só alguns pontos bem pequenininhos aqui A mesma coisa dos outros, todos os renders que estão nomeados com rim, que é aquela luz estourada, branca Vocês vão fazer isso daqui ó, mesma coisa, deixa tudo preto e branco Coloca no modo screen aqui, no photoshop, cria uma máscara e pega só o que você precisar daquele elemento Ó Tá vendo todos esses layers, rims aqui, eu sempre peguei um pouquinho de cada Pra construir o ambiente do meu modelo E naquelas luzes atrás estourada que eu renderizei por último no ZBrush Eu coloquei aqui atrás ó, aqui ó Vou abrir aqui pra vocês verem como que ele vai crescendo dentro da imagem Aqui a primeira luz aqui atrás, aqui a segunda luz aqui na lateral E aqui a terceira luz no topo aqui ó Conseguem ver a diferença disso daqui, sem as luzes, com isso daqui Cria um ambiente muito melhor pro nosso modelo Depois disso, eu comecei a colorir o modelo Onde eu achei que ele deveria ter mais profundidade Comecei aqui nos olhos, aqui embaixo Pode ver que ele dá uma leve mudança aqui Aqui no caso eu pintei de roxo Aqui ó Pintei de roxo, onde eu achei que ele deveria ter mais profundidade Coloquei em soft light E diminuiu lá pra 42 A opacidade Vê que ele dá uma pequena mudada aqui Já dá mais um Um tchan no modelo aqui Aqui a mesma coisa Pintei de amarelo aqui a lateral dos olhos Onde é como se tivesse cartilagem Deixei em soft light E diminuiu pra 42 E diminuiu pra 42 de novo Aqui a testa Pintei de azul Soft light Diminuiu pra 40 E assim por diante Aqui eu criei alguns roxos aqui Quer ver ó Selecionar a parte que eu trabalhei aqui Aqui, aqui E aqui Ó, tá desligado Vou ligar ele ó Vem que dá uma diferença bem pequenininha Bem sutil É isso que a gente quer E aí Vamos lá. Vamos lá para o nosso CSS, o subsurface, então o que vai acontecer aqui, eu vou dar um CTRL U, primeiro eu vou estourar isso aqui, CTRL L, eu vou estourar todo esse branco aqui, isso, aqui, é isso que eu quero, CTRL U para colorir isso daqui, vou deixar bem vermelhão aqui, dar um Screen Mode, agora a gente vai criar uma máscara, e vamos pintar só aonde acho que vai ser um pouco translúcido. Eu vou abrir duas texturas aqui que eu vou disponibilizar para vocês também, dentro do pacote. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Beleza. Vamos juntar aqui. Vamos diminuir. Vamos diminuir. Diminuir ele um pouquinho só. Vai ficar com 1000. Aí. Agora tá legal. Vou clicar. Vamos passar um pouquinho do Sharpen nele aqui. Light Street 50. Só pra puxar um pouco esses detalhes aqui. Vou pegar a máscara aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Agora, por último, o que eu gosto de fazer é isso daqui. Em cima disso, tudo daqui, eu vou color look copy, eu vou escolher aqui. Aqui, eu vou escolher esse daqui. Mas não vou deixar em 100%, vou deixar em uns 34%. Ó, ele quebra bastante os verdes da minha imagem aqui ó. Tá vendo? Principalmente no olho aqui ó. Tem bastante verde aqui. Ó, ele quebra bastante. Então vou abaixar um pouquinho mais aqui ó. Acho que assim tá legal. Bom pessoal, basicamente é isso daqui que eu faço. E agora se falta uma única coisa aqui. Eu vou salvar tudo isso daqui que eu modifiquei em um grupo só. Eu vou duplicar esse grupo pra ter um backup aqui. E vamos trabalhar essa profundidade aqui. Pra ver pra que que ela funciona no nosso render no ZBrush. Deixei isso daqui por último porque é a última coisa que eu faço. aqui. Nesse grupo aqui, você vai juntar todas as partes visíveis. Então eu tenho essa imagem aqui. Beleza? Nessa imagem, eu vou pegar o Leaf. Seleciona ele. Ctrl C. Desativa ele. Seleciona. Volta pra imagem que se salvou. Vai em Channels. Cria um Layer. Coloca a profundidade. Desliga a profundidade. Clique em RGB aqui. Desseleciona. Desliga a profundidade. Volta em RGB. Vai em Layers. Volta no Layer que se salvou naquele grupo que se tinha feito. Vai em filtro. Blur. E Lens Blur. Aqui no Source. Está selecionado Alpha 1. Que é aquela profundidade que a gente salvou. Então ou seja. Aqui. É a câmera. A câmera está dando foco aqui. Mas se eu quiser dar foco aqui. Ela vai pra cá. E ela utiliza aquela profundidade. Pra calcular aonde que vai fazer o efeito do blur ou não. Eu não quero que o meu pescoço fique à vista. Então eu vou clicar aqui no nariz. Ou no meio dos olhos. Porque eu quero que todo o meu detalhe esteja aqui. E como eu só vi com as máscaras e com as sombras ali. Ele já faz o blur aqui. Entendeu? Então você não precisa ficar fazendo manualmente o blur. Está vendo aqui que está um pouquinho de blur? Se eu clicar que tem o detalhe aqui. Vai fazer o detalhe aqui. Vai dar o foco aqui. E aqui vai ficar todo com blur. Aqui ó. Está vendo? É como se fosse uma câmera. É uma câmera na verdade. Aqui ó. E é isso daí pessoal. Vamos ver o que mais que a gente pode fazer aqui. É isso daí. Aqui ó. Charging não. Lighting effects. Pode fazer também. Vamos ver se vai ficar legal. Ó. Eu tenho minha luz aqui principal ó. Que eu posso selecionar tudo isso daqui ó. eu acho que ele vai escuro ó tá vendo aqui aqui ajustou a intensidade da luz a cor da luz vamos ver tem alguma aqui que fica legal gosto também de fazer isso aqui ó para dar um pouquinho um pouco de movimento na sua foto né você pode selecionar o R, o Red né você clica em V no Photoshop e dá dois cliques para a seta para a direita um, dois depois vem no verde e clica um para a esquerda ó ele fica um efeito um pouquinho um pouco o efeito fica um pouco 3D algo que tinha alguma um pouco de movimento ali ó tá vendo esse tag salva move salvei volta lá dá um ctrl m abriu duplicou selecionou copiou não quero e vai colocar aqui em cima e aqui vou fazer a máscara nesse daqui você vai fazer a máscara o que você quer que vaza então você criou a máscara aqui ó lá ficou em V e vou pintar agora ó ó o efeito lá do movimento ó é só aqui nas bordas bem de leve ó pessoal um pouquinho aqui pode ver nada de mais hein não vamos exagerar aqui é isso daí pessoal essa parte do photoshop é isso espero que vocês tenham gostado então lembrando esse tutorial é de graça vocês podem tá pegando ele por zero dólares mas se vocês quiserem vocês podem contribuir também com o artista é eu agradeço muito ajuda o meu trabalho ajuda eu continuar o meu foco ajuda a ver que eu tô crescendo que eu tô agradando vocês dentro do pacote vai conter as cinco texturas que eu utilizei pra realizar esse esse modelo no zbrush vai conter o modelo no zbrush que você pode tá abrindo pra ver mais detalhes é o que mais vai ter as texturas que eu usei dentro do photoshop vai ter o photoshop dele caso você queira abrir pra ver as camadas e modificar alguma coisa caso só pra ver se fica interessante no conceito de vocês caso vocês postem o conceito de vocês por favor é colem a minha página do do meu do meu instagram se vocês quiserem eu autorizo vocês a fazerem isso mas também peço que me marque na foto e que também me deem um pouco de crédito por causa disso né e caso você queira comprar esses alfas eles estão dentro do último meu último pack que eu fiz que são 200 alfas 200 alfas de pele no pele humana que tem no meu download né e se tiverem alguma dúvida entre em contato vou 100% disponível pra vocês pra qualquer dúvida bom pessoal então sigam minhas redes sociais meu instagram meu artstation muito obrigado pela atenção de vocês espero que vocês tenham gostado e logo mais vou colocar mais um tutorial mais completo mostrando mais detalhadamente o que eu faço como que eu trabalho o corpo a cabeça as mãos beleza então abraço e até mais obrigado